Adoro esse jeitinho assanhadinho de olhar Sensual, adoro esse molejo gostosinho pra sambar Que legal, no meio do pagode não tem pra ninguém Só você sacode e me faz tão bem Quando vai em cima, vai embaixo, eu vou também No meio do pagode não tem pra ninguém Só você sacode e me faz tão bem Quando vai em cima, vai embaixo, eu vou também Fico maluquinho só de te olhar Eu não vejo a hora de te conquistar Só te paquerando pra tentar te namorar Quando chego perto não é mole não Quase que explode o meu coração Esse Deus de engada é que me mata de paixão Fala de amor Fala de amor Não sei ainda Mas esse amor Mas esse amor Será que vinga? Vinga Fala de amor Fala de amor Não sei ainda Mas esse amor Mas esse amor Será que vinga? Adoro esse jeitinho Assanhadinho E te olhar Sensual Adoro esse molejo Gostosinho pra salvar Que legal, no meio do pagode não tem pra ninguém Só você sacode e me faz tão bem Quando vai em cima, vai embaixo, eu vou também No meio do pagode não tem pra ninguém Só você sacode e me faz tão bem Quando vai em cima, vai embaixo, eu vou também Fico maluquinho só de te olhar Eu não vejo a hora de te conquistar Só te paquerando pra tentar te namorar Quando chego perto não é mole não Quase que explode o meu coração Esse Deus de engada é que me mata de paixão Fala de amor Fala de amor Não sei ainda Mas esse amor Mas esse amor Será que vinga? Vinga Fala de amor Não sei ainda Mas esse amor Será que vinga? Vinga Fala de amor Não sei ainda Mas esse amor Será que vinga? Vinga Fala de amor Você ainda Obrigado.